O pessoal que fala assim, ah não, uma hora ele vai se saciar, muita gente falando isso, uma hora ele vai, ele vai saciar, ele só vai saciar, isso trazendo mais uma frase aí, quando ele enforcar o último bolsonarista nas suas próprias tripas. Desculpa a expressão aí pesada, mas é verdade, ele não vai parar, cara, ele não vai parar. Então assim, ah, mas você está defendendo golpe disso, eu não defendo nada disso, meu negócio é democrático, é democracia, é seguir o que já tem na Constituição. Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Falamos de ideias que abalam sociedade, né, Júlio? E que não são ditas na mídia tradicional, porque a mídia nacional fala o contrário do que foi dito nesse episódio. Exatamente, falamos da indústria da censura, que não é só brasileira, mas também tem ramificações internacionais. Com quem é que a gente conversou, Júlio? A gente falou com o David Agap, jornalista investigativo, fundador do site A Investigação. O cara já esteve aqui no Tapa da Mãe Invisível. É isso aí. E o Tapa é um oferecimento do Concierge Bitcoin, o projeto que ajuda você a comprar e tomar posse dos seus bitcoins, para que você nunca precise vender eles enquanto existir. O sistema é financeiro e inflacionário. E ainda mais, você... De brinde, né? É um dinheiro insensurável. Então, caso você caia na mira aí do xandão, você pode usar o Bitcoin para se proteger. Se você tiver interesse em saber mais, é só entrar em conciergebitcoin.com.br ou no site tapadamanhoinvisível.com.br barra bitcoin. BTC, BTC. BTC, eu ouviu? Esqueci. É, barra BTC. E todas as notas do episódio, vai estar lá na nota do episódio também, o link para o concierge. Todas as notas do episódio estão em tapadamanhoinvisível.com.br. Entre lá na capa do site, tem o episódio. Todos os episódios estão lá. Tem uma listinha depois, caso queira ver um episódio antigo. Está tudo lá, todo o nosso conteúdo. O que nós citamos aqui no decorrer do episódio com o David está lá também. E também está lá os links para os livros da Amazon. Então, clicando pelo link da Amazon ali, a gente recebe um rebatezinho. Entre eles está o livro A Ética da Liberdade, de Murray Rotterberg, que é o livro que nós fizemos já no nosso primeiro episódio. Temos o segundo para fazer agora. Então, adquira esse livro, que esse livro é sensacional. Eu estou curtindo demais. E o primeiro episódio de reais está no ar. Ouça lá e nos acompanhe para ouvir o próximo episódio. Era isso. E bora para o episódio, né, Fux? Bora. Bora. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui para falar com a gente, David Agape. Valeu, cara. Olá, obrigado pelo convite. Estou à disposição. Uma honra falar contigo, cara. Foi muito legal o episódio que a gente fez outra vez. Só que agora estamos aqui para falar de um... Tu tem trabalhado bastante, né? Mas teve um trabalho teu que deu bastante destaque na mídia. Inclusive ganhou uma exclamação do homem mais rico do mundo. É isso, né? Eu gostaria de ter ganhado mais do que uma exclamação, né? Alguns trocados. Poderia ser 0,0000% da fortuna do Elon Musk. Mas essa exclamação mostra que ele está atento ao tema e é muito bacana saber que o homem mais rico do mundo e talvez a pessoa mais importante, de mais destaque do século, esteja atenta ao que está acontecendo no Brasil e também ao meu trabalho. É, o cara... Acho que tu botou uma boa na mesa aí, né? Dizer que ele é o cara mais influente do século. Esse século só tem 24 anos, a recém. Mas é difícil ter um cara mais influente que ele para esse nosso mundão, né? Atual. E o cara está se preocupando. O que que... Vamos dar uns passos atrás aqui, né? Você postou um artigo, esse artigo viralizou por algumas pessoas bastante importantes no mundo inglês, que falam inglês, mas esse artigo ele tinha sido publicado anteriormente em português? Não. Essa série de reportagens que a gente produziu, essa série de investigações, não foi feita para o público brasileiro, tá? Então, muitas pessoas que estão ouvindo agora, provavelmente não... Ou não leram, ou não tiveram acesso, porque não foi feito para elas. Foi feito para quem está no exterior entenda a situação do Brasil. Então, algumas pessoas até vieram falar comigo, poxa, David, mas se está chovendo no molhado, isso aí todo mundo já sabe. Você sabe porque você mora no Brasil e acompanha a vida política do país. Atentamente, tá? Então, nem todo mundo que, inclusive, acompanha só o CNN ou o Globo News vai ter esse nível de esclarecimento do que está acontecendo no Brasil. Mas, para quem está lá fora, principalmente para o americano, o americano é um cara totalmente alienado de muita coisa, principalmente quando se refere ao Brasil. Existe uma piada de que o americano não entende de geografia e acha que o México é na América do Sul, né? E é mais ou menos isso, tá? Então, a ideia é a gente... Não querendo ofender os americanos, claro, eu estou ofendendo todo mundo, ofendendo brasileiro, americano, mas não querendo ofender ninguém. Mas, assim, a ideia, então, é introduzir o tema ao público americano. Foram duas reportagens que a gente publicou antes dessa principal no public, né? Essas duas reportagens, depois os meninos podem disponibilizar o link, elas estão abertas, então vocês podem ler de graça. São dois grandes levantamentos sobre a censura no Brasil. Primeiro, a gente faz uma correlação entre a censura americana, a censura do complexo industrial da censura americana, posso explicar melhor o que é, com a censura no Brasil. O que é o complexo industrial da censura? Elon Musk, quando comprou o Twitter, abriu alguns arquivos, alguns documentos, algumas trocas de conversas de funcionários do Twitter, da administração anterior, para alguns jornalistas investigativos, tanto de esquerda quanto de direita, centro, mas grandes jornalistas investigativos americanos. E eles começaram a produzir reportagens a partir, né? Então, vou dizer, reportagens, o pessoal pensa que foi para um jornal e tal. Existia um acordo de que tudo relacionado ao Twitter Files teria ser publicado no Twitter. E isso passou, então, a ser conhecido como Twitter Files, arquivos do Twitter. E o que essas investigações mostraram? Que o governo americano tinha vários mecanismos e vários canais de comunicação com o Twitter para censurar contas na rede social. E isso principalmente quando se tratou das eleições, das últimas eleições americanas, se eu não me engano, em 2020, quando o Trump foi derrotado e o Biden foi eleito. E, inclusive, foram censurados não apenas coisas que são discursos falsos, né? A famosa fake news e tal, mas coisas legítimas, como, por exemplo, o caso do laptop do Hunter Biden. A partir daí, esses repórteres continuaram investigando. Tiveram acesso a arquivos do Facebook, por exemplo, que tinha uma mecânica semelhante. Pode perguntar, Paulo. Peraí, David, vamos fazer uma pausa aí, porque é muito importante que tu falou assim, ah, o pessoal talvez não saiba. Eu acho que a maior parte das pessoas não sabe. É aquele tipo de coisa que, a não ser que tu pare para estudar profundamente, tu pode cair numa narrativa de que, ah, não, tá, eles atacaram algum artigo e tal. Mas, por exemplo, esse do Hunter Biden era um computador que ele tinha deixado para consertar numa loja, se não me engano, no estado de Nova York. E o dono da loja, ele não foi buscar o computador, e o dono da loja entregou os arquivos do computador para os jornalistas do New York Post, que postaram os arquivos e dentro tinha o Hunter Biden fumando crack, com prostitutas, armas e variadas coisas. E o Hunter Biden, que é o filho do Joe Biden, a gente já citou em outro episódio, ele é um famoso, do nada, consultor energético da Ucrânia. Ele ganhava uma fortuna para ser esse consultor energético, entre aspas, aí, sendo que ele não tem nenhum histórico, nada relacionado ao assunto. E a suspeita é que ele, na verdade, ele era um elo para pagar propina para o Joe Biden. E daí tem outros níveis de coisas. Então, assim, isso tudo é só dos Estados Unidos, né? Mas o que tem a ver com o Brasil? Mas, então, David, o que você está dizendo é que isso está conectado à censura brasileira. É isso que a gente vai explorar aqui. Exato. Então, quando recebi essa missão de começar a investigar... Deixa eu só terminar, então, um pouquinho desse panorama histórico. Então, eles continuaram investigando e perceberam que a censura não era só o departamento do Estado americano, né? Alguns departamentos do Estado americano, o Deep State, organizações de inteligência, eles perceberam que era muito maior do que o Twitter faz. Eles perceberam que o mecanismo criado para a guerra ao terror nos Estados Unidos, que veio depois do 11 de setembro e teve uma movimentação muito grande do Deep State, eventualmente voltou, voltou-se contra os cidadãos. Então, virou um aparato gigantesco de censura e eles começaram a publicar uma série de reportagens e aí chegou um momento que eles queriam ampliar ainda mais, percebendo que essa censura que está sendo aplicada agora é a nível global. Então, são vários países que estão avançando a censura e de maneira, vamos dizer assim, coordenada. Quando eu tive acesso, então, quando eu recebi essa missão de publicar, de começar a investigar isso, eu pirei. Eu falei, cara, não bate muito isso aí, né? Isso aí, pelo amor de Deus, é o Departamento de Inteligência americano, isso é coisa de filme, né? Interferência no Brasil. Tu falou duas vezes uma frase, só que eu acho que é importante a gente explorar antes de tu explicar. Recebi essa missão de investigar isso aí. Quem é que está te pagando? É a contraposição da CIA. Quem é, para o pessoal saber também. Moscou, Moscou, Moscou. É o Bolsonaro? Então, um desses jornalistas que está trabalhando, denunciando essas, ao longo desses dois anos aí de Twitter falhas e complexo industrial da censura, é o Michael Schellenberg. Então, essas reportagens eu publiquei junto com ele, no Substack dele e no site dele. Então, é o Michael que está pedindo, né? Está querendo entender melhor a situação da censura no Brasil. Então, não é Moscou, né? E eu acho que a CIA também não está tão interessada em ver isso desvendado. Como é que vocês explicam o Michael para um brasileiro? Quem é ele na fila do pão? Por que ele é importante? Esse é um bom ponto. Bom, é uma pergunta... Vamos lá. Ele não estava preparado para essa pergunta, mas vamos lá. O Fux talvez saiba. Eu tenho um livro dele ali. O São Francisco? Não, eu tenho o Apocalypse Never. Ele é o para quem não... Fala tudo, David, depois. Vamos lá. O Michael, ele é um... Hoje, né? Ele trabalha como jornalista investigativo, mas ele era um cara ligado à pauta ambiental, só que, em determinado momento, ele começou a perceber que existia muito alarmismo com relação à questão ambiental no mundo. Então, ele meio que virou a chave e começou a incomodar demais o sistema. Então, hoje ele tem o site dele, né? Na realidade, é o Substack. Muitos jornalistas independentes americanos utilizam o Substack para publicar as suas reportagens. Então, tem o Schellenberg, tem o Match, né? O Match e o Taiby. Não sei como pronuncio. Não sei se é Taiby ou Taiby, mas... Taiby, eu acho. Taiby. Também no Substack. A Body West, que era do Direct Times. E outros jornalistas também investigativos no Substack publicando as suas reportagens sobre o Complexo Industrial da Assessura. O que eu acho hoje é que está um pouco caótico. Então, para quem vai querer entrar nesse assunto... Eu mesmo demorei semanas para conseguir engatar no assunto, porque é muita coisa, são vários artigos, e às vezes o artigo já começa como se você já soubesse o que está acontecendo. Isso tem que voltar, 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 até você entender. Uma pausa na nossa programação. Você tem uma empresa ou casa com telhado disponível? Então pare de desperdiçar dinheiro à toa. Gere um resultado garantido e livre de imposto de renda com a Sunny em Energia Solar. Ao fazer um pré-projeto sem custo e sem compromisso, você sabe a rentabilidade do investimento e a viabilidade de se investir com crédito, usando as próprias placas como garantia. Para vocês terem noção de quão benéfica a energia solar, a rentabilidade média dos projetos PJs, feitos em 2023, foi acima de 20% já para o primeiro ano do investimento. Saiba mais em tapadamanhoinvisível.com.br ou acesse o QR Code na tela. Voltamos ao episódio. Bom, mas resumindo então para vocês, o Complexo Industrial da Assessura, então são vários órgãos de inteligência que estão atuando ao lado de ONGs para censurar discursos na internet. E isso eventualmente veio para o Brasil. Como? A partir de algumas reuniões que o TSE começou a organizar, isso lá no final de 2017 e começo de 2018, ainda na gestão do Gilmar Mendes, no finalzinho da gestão do Gilmar Mendes no TSE, e o começo, e aí depois o começo da gestão do Barroso em 2018. Só para... Fux, falei Barroso, mas é Fux. Não é Fux, é Fux. Não, é Paulo Fux. É Fux, F-U-X lá do STF. Fux, peruquinha. Ah, é? Tá, mas só para esclarecer para o pessoal, a gente já falou contigo no outro episódio, a gente já, você já se apresentou, mas quem é essa organização que está junto com você que lhe pediu que te deu essa missão? Então, exatamente, é o Michael Schellenberg, né? Foi ele mesmo. No Substack, é isso, exatamente. Está querendo avançar as investigações sobre censura no Brasil e em outros países. Então, está sendo publicado agora artigos sobre a Irlanda, sobre a Austrália, agora vai ter sobre a Alemanha. Então, entendendo como que a censura está sendo coordenada nos diversos países. Então, por exemplo, projetos de lei semelhantes ao PL das fake news no Brasil. Já tinha um PL, na verdade, o PL das fake news copia uma lei alemã. Outros países começam a se inspirar. E é exatamente isso que aconteceu no final de 2017, quando o TSE estava preocupado com a disseminação de fake news, em específico nas eleições americanas de 2016. Eles não queriam, e é exatamente isso que eles falam, tá? Não queremos que se repita um novo 2016 no Brasil. O que aconteceu em 2016? A eleição do Trump. Então, esse era o medo deles, de ter um Trump sendo eleito aqui, também vindo com as desculpas da interferência russa, que foi a desculpa que surgiu na esquerda para a eleição do Trump, e isso depois foi derrubado, posteriormente. Isso é importante, porque eles passaram, para quem não acompanha a mídia americana, não sabe, mas a mídia tradicional americana passou anos dizendo que a Rússia havia intervido nas eleições americanas, e por isso que o Trump tinha sido eleito. Sendo defendido isso, inclusive, pela Hillary Clinton, que foi a candidata derrotada. Só que isso era uma fake news enorme, enorme, e são essas pessoas que defendem que tem que ter regulação das redes sociais. Tipo, parece que a gente está exagerando aqui ao falar o quão mal intencionados são esses agentes, mas tipo, isso é a pura verdade. Vai estar, anota os episódios, vai estar cheia dos links para vocês se divertirem e verem quão profundo é esse nível de, enfim, não sei nem a expressão correta, que não seja um palavrão para falar dessas pessoas. Mas vai lá, David. A gente interrompeu bastante aqui. Estava falando, então, sobre as organizações americanas, até quando a gente interrompeu. Quem são essas organizações? Quando eles começaram a fazer essas reuniões no TSE, eram reuniões, no primeiro momento, sigilosas. Então, a previsão para abrir as atas dessas reuniões era só em 2023. Então, lembrando que a gente estava lá no final de 2017, começo de 2018. Então, só depois de quase... Não sou bom de conta. Seis anos. Muitos anos. Para poder abrir as atas, né? Quem participou dessas reuniões? Agentes do FBI, agentes da ABIN e agentes da Inteligência do Exército. Então, você vê para o que o TSE está chamando esses caras para poder tratar sobre controle de disseminação de notícias falsas na internet. Uma coisa meio bizarra. E nas reuniões, a preocupação, uma das preocupações iniciais era como censurar, isso bem entre aspas, conteúdo na internet com mais velocidade. Um integrante de uma ONG conhecida no Brasil, a SaferNet, chegou a trazer, e isso é a parte importante dessas primeiras reuniões, ele trouxe uma conceituação já utilizada nos Estados Unidos e outros países para a moderação de conteúdo. Então, eles estavam perdidos, eles não entendiam muito bem, isso o TSE, os ministros, não entendiam muito bem o que fazer. Então, eles começaram a namorar a ideia e organizar a casa, trazendo uma conceituação, trazendo uma base teórica para poder aplicar a regulação por parte do TSE. Então, sem isso, sem a base teórica dessas organizações estrangeiras, como o Atlantic Council, com seu laboratório de internet, a censura que a gente viu ser praticada no Brasil nos últimos anos, dificilmente, ou não seria tão intensa como aconteceu. Tá, tu falou das organizações, mas não falou dos agentes, né? Tá, os agentes do FBI foram convidados para poder falar sobre a experiência deles nas eleições americanas e, para os ministros do TSE, foi meio que um banho de água fria, né? Porque eles disseram que o FBI não interfere em política interna, só em política externa, como no caso da interferência russa. Mas a palestra que eles deram não é aberta, a gente não tem acesso à palestra que os agentes deram no Brasil, então não dá para saber totalmente o que foi que eles falaram, tá? Ah... Será que eles foram pagos pelo TSE para dar a palestra? Acredito que não, tá? Acredito que todo, até o que consta, todos os que participaram foi pró-bono. Agora lembrei, a FGV, Fundação Getúlio Vargas, e eu acho até curioso que essa organização milite a favor da censura e receba o nome, foi batizada com o nome de um ditador, brasileiro, mas ok. Citado no teu artigo... Citado no teu artigo... Citamos também esse fato curioso aí. Chegou a propor uma lista negra de organizações, então seria o seguinte, você é uma organização, por exemplo, o tapa da mão invisível, né? Eventualmente, não sei se vocês têm um site, mas se vocês têm um site e vocês publicam essa entrevista aqui lá, eles não gostam, você entra para uma lista negra que vai fazer com que o seu conteúdo seja menos visualizado. E, ao mesmo tempo, pessoas que agradam o TSE vão ter um boost, vão ter o seu conteúdo turbinado. Isso aí é assim, é coisa de 1984, né? É coisa de regime comunista no seu ápice, né? Deixa eu perguntar sobre esse pessoal da FGV que participou. Por acaso, tem o Guilherme Casarões dentro? O Guilherme Camazões, né? Casarões não participou. É porque, para quem não sabe, ele é o coordenador do, vamos lá, Observatório da Extrema Direita no Brasil e tem uma base de seguidores. E uma vez ele colocou o tapa entre disseminadores da extrema direita brasileira no Twitter e daí ele recebeu muitas respostas contradizendo isso e ele fez uma errata dizendo que a gente não fazia parte. Mas, se vocês acompanharem as redes sociais dele, vocês veem que a honestidade intelectual não é algo muito forte. Inclusive, ele foi convidado, para quem não sabe, a gente convidou ele para participar de um episódio do tapa e discutir as nossas diferenças e ele nunca respondeu. Mas vai lá, David. Acho que ele ficou com medo de tomar um tapa. Mas é interessante você ter falado isso, porque as mesmas organizações, o mesmo conjunto de organizações que funcionam no Brasil, do complexo industrial brasileiro, funcionam no Brasil. É como se fosse um espelho. Então, tem lá nos Estados Unidos o seu Observatório da Extrema Direita. Você pega o DFR Lab, da Atlantic Consul, é parecido. Existem outras organizações ligadas a universidades. No caso, por exemplo, no Brasil, a gente tem a FGV, tem outras universidades aqui no Brasil que tem o RFJ. O F... Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, né? O FRJ. Tem lá o seu NetLab. Então, lá também é a mesma coisa. Então, o que a gente vê aqui, a gente achava que foi criado aqui. Não, era uma cópia do que é feito lá. Então, o complexo industrial da censura, a gente entende ele como global, porque ele começa a espalhar todo o modus operandi para outros países. O Brasil está exportando coisas também lá para fora. Então, quando você vê um evento internacional com o Xandão, o Alexandre Moraes, o presidente do TSE, explicando como eles aplicaram a censura no Brasil, o pessoal está lá com a cardenetinha anotando e falando, vamos copiar, vamos fazer igual, vai funcionar. E funciona. Então, foi um grande desafio para mim, trabalhar a nível internacional. Está sendo um grande desafio. Foram alguns meses de investigação. Mas, a cada dia, era uma grande surpresa. A gente vê como que eles trouxeram para cá toda a estrutura para poder promover a censura no Brasil. E o que é curioso, é interessante, imagino que o público liberal que acompanha o programa de vocês não vai ficar tão escandalizado, mas eu percebi ao longo... Porque eu dei uma entrevista esses dias aí e o pessoal que era bolsonarista ficou de cabelo em pé. Mas, a gente viu uma anuência do Bolsonaro diante da censura que foi sendo aplicada. Então, o que eu percebo que aconteceu? Quando, a partir dessas primeiras palestras, essas primeiras atas de reuniões, para tentar entender como funcionava o mecanismo lá fora, o TSE foi se preparando para aplicar isso. Então, criou alguns departamentos de inteligência, criou departamentos para combater fake news. E isso foi cada vez mais sendo estruturado, trazendo mais poder para o TSE. Na gestão do FUCS, foi isso que aconteceu. Na gestão do Barroso, avançou ainda mais, criando departamentos de inteligência lá dentro para poder produção de dossiês e relatórios. Quando o Alexandre de Moraes entra na presidência do TSE, isso já era 2022, já durante o período eleitoral, a casa estava pronta. Estava tudo pronto para que ele pudesse ser o todo poderoso ali. Lembrando que ele já tinha na mão dele, e ainda tem, os inquéritos das fake news, que dá a ele praticamente poderes ilimitados. Mas ele tinha mais poderes ainda, porque o TSE tem uma particularidade de não ter outro órgão por cima. Quem está em cima do TSE não tem. Então, lá, o Alexandre de Moraes é o imperador, por assim dizer. Então, é muito mais difícil haver um compliance, haver um controle externo no TSE. E o que o Alexandre de Moraes fez para poder consolidar o seu poder? Criou uma polícia secreta para produção de dossiês. Então, muitas das pessoas que foram censuradas foram censuradas a partir... Por exemplo, o próprio Monarque foi censurado a partir desse grupo, dessa polícia secreta, composta de policiais, de diretores de polícias, se não me engano, comandantes de algumas polícias do Brasil, e que responderiam diretamente ao Alexandre de Moraes e não teria controle algum. Não existe quais são as atribuições desses caras. O Alexandre de Moraes, a única coisa que foi dito na época do lançamento disso, é que ele ainda vê... Ah, vou ver ainda quais serão as atribuições. E não ficou. Ficou assim, por cima. Então, é amplíssimo o escopo de atuação desses caras. Tu chamou de polícia secreta, mas oficialmente qual é o nome desse grupo aí? Ah, não vou lembrar de cabeça. Mas tem um nome, assim, ele é... Isso é grupo de trabalho. Ó, se procurar aí polícia secreta do Alexandre de Moraes, vai aparecer aí, se você conseguir dar uma olhada aí. Grupo de trabalho pela democracia e o amor. É, coisa desse tipo aí. Coisa desse tipo. E agora, o que ele está fazendo? Ele anunciou agora no... Segura a piada. O que ele está fazendo agora? Ele vai aplicar essa metodologia junto do Ministério da Justiça, do Lewandowski. Então, ele vai transformar num grupo permanente de inteligência que vai atuar em parceria com o Executivo, com o governo do Lula, e o TSE. Esse é perigosíssimo. E é interessante que começou a vir à tona agora, mais pessoas começaram a falar sobre esse assunto, da polícia secreta do Xandão, por conta da reportagem que a gente fez. Agora, se você conseguir lembrar a piada, pode falar. Esses grupos que você falou, alguns deles é o DFR Lab, que deve ser assim que se fala, não sei como é que é. Mas a gente não sabe. Eu nunca tinha tentado falar nele antes de ler esse teu artigo. Mas é ele que começou com o termo gabinete do ódio. Foi ele que criou isso. Vamos lá. O gabinete do ódio... Vamos lá. É interessante que eu vou voltar naquilo que eu estava falando do Bolsonaro. O gabinete do ódio é um nome, surgiu dentro do próprio gabinete do ódio. Então, eles se chamavam. Então, eles brincavam. Era uma brincadeira interna, dizendo que a gente é o gabinete do ódio, que era o pessoal mais ligado ao Carlos Bolsonaro. A primeira menção que foi feita a esse gabinete foi uma reportagem do Estadão. Não lembro a data de cabeça agora. Foi uma reportagem do Estadão. Isso, se não me engano, de agosto de 2019. Mas as menções anteriores, as primeiras menções, começaram citando coisas de milícias digitais. Isso já no começo do governo Bolsonaro, já se citava isso. O pessoal do Ayan, Luciano Ayan, tinha essa descrição aí de que tinha uma milícia digital composta por pessoas ligadas ao Carlos Bolsonaro. Mas o que ganhou força, isso provavelmente é o que você viu, foi um relatório produzido pelo DRF Lab, do Atlantic Council, mostrando que tinham, em parceria com o Facebook, mostrando que tinham contas ligadas ao Carlos Bolsonaro que seriam inautênticas e produziriam fake news. Por que aconteceu isso? Desde o começo do governo Bolsonaro, houve uma briga interna pelo controle da Apex. Apex é uma agência de exportações. Então, várias pessoas queriam controlar a Apex. Então, os militares queriam controlar, os olavistas queriam controlar e tal. Eu, sinceramente, não faço ideia do tamanho da importância da Apex para que houvesse tanta briga por causa dela. Mas o que eu sei é que o DRF Atlantic Council era financiado pela Apex no Brasil. Então, a Apex, o governo brasileiro, financiava o Atlantic Council. E quando começaram as discussões para tirar, acabar com esse financiamento, eles publicaram, então, esse relatório sobre a família Bolsonaro. E, no dia seguinte, cortaram o financiamento da Apex, antes do contrato acabar. Eles tinham um contrato. Então, sim, o DRF Lab foi utilizado como referência até mesmo em decisões da Polícia Federal para embasar que eram de sigilo, investigações. O Alisson de Moraes utilizou também em algumas decisões relatórios do DRF Lab. Uma pausa para um rápido anúncio. Quer morar no exterior? Está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade ou procura auxílio com um visto? Procure a Emigrarme, a nossa parceira especializada em direito internacional, que oferece suporte completo ao imigrante. A empresa também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso, além de auxiliar na obtenção da tão desejada nacionalidade, italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras. A Emigrarme conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender às necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site do descritivo do episódio, tapadamãevisível.com.br barra Emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa ou quem está nos assistindo no YouTube pode usar esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Voltamos ao episódio. Aí, sobre a questão do Bolsonaro, né? Então, no começo do governo Bolsonaro, começou-se uma movimentação grande para aplicar, para instaurar a CPI da Lava Toga. Não sei se vocês acompanharam. Houve, durante, logo no começo do governo, uma movimentação muito grande. Mas qual que é o contexto disso, tá? Tá? O impeachment da Dilma foi tido como uma tentativa de barrar a Lava Jato. Você vê naquele áudio do Romero Jucá falando, né? Vamos estancar a sangria num grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Houve o impeachment da Dilma, mesmo que ela não tenha perdido os direitos políticos, né? Por conta daquela manobra do Lewandowski. Mas, depois disso, eles viram que não conseguiram barrar a Lava Jato. A Lava Jato continuou. Depois, o governo Bolsonaro, a eleição de Bolsonaro foi tida como uma... Assim... Eles acharam que poderiam barrar, né? Continuar, assim, que o governo... Ia saciar a sede do pessoal se o Bolsonaro foi eleito. Não aconteceu isso. Quando começa o governo Bolsonaro, eles começam com o Lava Toga. Lava Toga trazia muitas coisas que estão sendo discutidas agora e já foi. Por exemplo, a questão de decisão de ministros em clientes de parentes, né? Então, você vê agora a esposa do Toffoli e tal que atende aí uma empresa que ele perdoou a dívida. E hoje os ministros já autorizaram, né? Então, já pacificaram isso. Então, não tem problema nenhum. Só que, na época, isso ainda era um escândalo. Entre outras coisas, né? Como o Instituto de Direito do Gilmar Mendes, o IDP, que recebia dinheiro de empresas investigadas e tal. Tudo muito sujo, né? E chegou nos ministros. E eles começaram... Houve uma investigação da Receita Federal. Eles fizeram uma filtragem. Então, pegaram várias pessoas ligadas a autoridades, né? Pessoas ligadas à administração pública. Fizeram uma filtragem de recursos suspeitos e chegaram numa lista bem curta de umas cento e poucas pessoas, incluindo familiares, né? Esposas de ministros. Houve uma movimentação gigantesca desses ministros contra isso, né? Principalmente o Gilmar Mendes. Ele ficou... O cara ficou doido. E a isso, então, surgiu a iniciativa da Lava Toga. Quem que... Vocês podem ver a lista de pessoas que não votaram, né? De que estavam fora da lista? PT, PSOL. Lembrando que o Lula estava preso na época. Então, por que que eles livraram a cara do Lula? Aliás, por que que o Lula, os militantes do Lula, né? Os políticos ligados ao PT, PT, PSOL e partidos semelhantes, não votaram a favor da Lava Toga, sendo que o Lula estava preso? Flávio Bolsonaro, inclusive, foi totalmente contra a Lava Toga. Ele dizia que isso traria desestabilização para o governo. E, então, mataram. Mataram a Lava Toga. Aí, o nosso ministro Dias Toffoli institui um inquérito chamado Inquérito das Fake News. Contra quem? Isso o pessoal, às vezes, acaba confundindo as coisas. O Inquérito das Fake News não foi contra os bolsonaristas. foi instaurado para pegar os lavajatistas, procuradores, gente ligada a Lava Jato. Não era para bolsonaristas. Só começou a perseguir bolsonaristas quase um ano depois. Se não me engano, até mais. Mais de um ano depois. Começou com a capa da Cruz OER? Começou com a capa... Amigo, amigo do meu pai. Na realidade, o que começou foi um artigo publicado no Antagonista por um procurador chamado O Mais Novo Golpe à Lava Jato. Então, você vê que o Bolsonaro, nesse primeiro momento, falou, olha, não vou mexer com o Supremo, deixa eles lá, eu vou fazer meu trabalho aqui, ele faz o dele, vamos fazer um grande acordo de passe. E, só que, eventualmente, quando veio a pandemia, esse acordo foi quebrado. o Supremo Tribunal Federal votou a favor de que os estados e os municípios teriam autonomia para poder gerenciar a pandemia. E aí começaram algumas ações do Supremo que foram contra o Bolsonaro. O que culminou em tudo foi o caso do diretor da PF, o nosso amigo Ramagem foi impedido de assumir com a justificativa de que havia um conflito de interesses ali do Bolsonaro. Quem assumiu foi o Disney-Rossé. Isso é importante, porque quem assumiu foi o Disney-Rossé. Quem que é o Disney-Rossé hoje? É o principal responsável pela inteligência no TSE. O Alexandre de... Mas, peraí, você está falando que o STF julgou contra conflito de interesse. Isso não faz nenhum sentido. É a coisa que eles fazem não é ter conflito de interesse. Mas, tá, o cara que era da Polícia Federal foi agora para o TSE. É isso? Exatamente. Então, muita gente... O TSE virou um... Não sei como usar uma palavra... Guarda-chuva. Um guarda-chuva. Um guarda-chuva. Um escape, né? Então, o cara não está legal na PF, o cara puxa para o TSE para trabalhar com ele. Geralmente, pessoas que não agradavam muito o Jair Bolsonaro. Então, o Alexandre de Moraes impede a posse do Ramage e coloca o Disney-Rossé no comando da PF. Isso aí foi a gota d'água e começaram uma ala bolsonarista mais radical. Inclusive, eu nem chamaria eles de bolsonaristas. Começaram a fazer algumas besteiras, né? Vocês... É notório alguns desses caras. Eu ainda hei de investigar isso mais atentamente. Começaram a fazer ameaças, né? Então, você tem o Roberto Jefferson tirando foto com arma, ameaçando o Xandão, Sarah Winter tacando bomba em cima lá do... Tacando fogos, né? Na realidade, tacando fogos lá no TSE, criando aquele grupo os 300 de Brasília que, na realidade, não passava de meia dúzia de gato pingado. 300 é só o nome. Você pensa, não, são 300 pessoas, né? Não, são 300. São 15 caras lá. Dois... Enfim, isso começou uma queda de braço, mas, na realidade, só piorava a situação. Isso dava mais desculpas, dava subterfúgios para que eles aplicassem censura ainda mais. Então, o que acontece diante disso tudo? E quando eu fui tentar explicar para os gringos, para eles entenderem o que estava acontecendo, eu falei, olha, é o seguinte, não há problema de o TSE ou o STF aplicar sanções nesses caras, de que a polícia investigasse... O Daniel Silveira, por exemplo, que chegou a fazer ameaça e tal, eu, pessoalmente, não vejo problema. O problema é que o devido processo legal não foi seguido. Então, a partir do momento que falaram, olha, não, eles são bolsonaristas, então qualquer coisa pode ser feita contra eles. Inclusive, sei lá, isso começa a extrapolar. Bolsonarista, eu costumo falar isso, bolsonarista não é gente, como eles não são gente, a gente pode até fuzilá-los. Tem um trecho de filme famoso, de uma atiradora soviética lá, e perguntaram assim, quantos homens você matou na guerra? Aí ela falava assim, eles não eram homens, eles eram nazistas. Então assim, o cara é nazista, e o nazista falava a mesma coisa, você não é gente, você é judeu, então não importa, eu posso matar e fazer o que eu quiser com você. Quando a gente começa a seguir essa linha de pensamento, Satanás começa a pular de alegria no inferno, começa a tentar cada vez mais a mente da pessoa, e no caso do Alexandre Moraes, ele já vinha com um histórico problemático, ele é um cara truculento, sempre foi truculento, desde a época de secretário de justiça em São Paulo, secretário de segurança em São Paulo, e quando ele ganha todos esses poderes, você conhece aquela história também de que você só conhece a pessoa quando você dá poder para ela. E ele se mostrou um supremo tirano, e ele não vai parar, o pessoal que fala assim, ah não, uma hora ele vai se saciar, muita gente falando isso, uma hora ele vai saciar, ele só vai saciar, isso trazendo mais uma mais uma frase aí, quando ele enforcar o último bolsonarista nas suas próprias tripas. Desculpa a expressão aí pesada, mas é verdade, ele não vai parar, cara, ele não vai parar, então assim, ah, mas você está defendendo golpe de... Não, nada disso, eu não defendo nada disso, meu negócio é democrático, é democracia, é seguir o que já tem na Constituição, e que se todo mundo estivesse fazendo o seu papel, a gente não estava nessa situação, mas... Uma pausa na nossa programação, você empresário, precisa de um parceiro para tomar decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para suas tomadas de decisões, possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a executivo financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. envia um e-mail diretamente para mim em julio arroba executivo financeiro ponto com ponto BR ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio. Bom, mas sobre ele parar, sobre o Alexandre de Moraes parar, eu até pensei em um momento que ele sofreria mais revolta popular e tal, mas a população parece meio anestesiada e daí tu lembra para qualquer ditador, sempre olha, o ditador, a gente já falou disso em algum episódio, ele fica num problema enorme de uma vez assumida a ditadura de como é que tu sai, porque tu mandou tanta gente para a guilhotina, no caso brasileiro ainda não, mas tipo, tu tem muito inimigo, então se tu sai fora do poder, tu vai para a guilhotina. Então vira um problema que tu tem que continuar até tu terminar todos os teus inimigos, só que eles são meio intermináveis num país de 200 milhões de pessoas, mas David, antes a gente, até tem bastante coisa para a gente abrir, mas essa ligação internacional que tu colocou aqui, tu colocou na tua matéria, por que é importante que as pessoas fora do Brasil enxerguem o que está acontecendo? Legal, é importante, bom, é importante, primeiro por causa da pressão que pode haver dos órgãos de direitos humanos, então isso numa pressão global. É importante que as pessoas enxerguem o que está acontecendo no Brasil, também para que elas possam agir nos próprios países, entender como que o complexo da censura está agindo nos países delas, então, como eu disse, é global, ele funciona de maneira concomitente, olha só, ao mesmo tempo em vários lugares, e para a gente é importante que lá fora pessoas de destaque principalmente estejam cientes do que está acontecendo no Brasil, até mesmo porque o que vai lá para fora é distorcido, você pega, por exemplo, se o cara que acompanha a CNN americana, a CNN americana reporta o Brasil a partir da CNN brasileira, para quem acompanha a CNN você vai ver que tem um viés, ou se ele acompanha a partir da Globo News, pronto, o governo do Lula é o melhor de todos os tempos, está todo mundo bem, não tem ninguém passando fome, é uma maravilha, então, assim, a ideia é furar a bolha, é atingir pessoas lá fora que possam também levantar suas vozes contra a censura de maneira global e também especificamente no Brasil. E lá fora, o Moraes, ao fazer a abertura do ano legislativo agora no TSE, nessa semana que a gente está gravando, ele defendeu, ele defendeu que o Congresso fizesse a regulação das mídias sociais, mas ele falou que eles já iam fazer no TSE, já iria fazer, tipo, não é opcional, o TSE vai agir nas próximas eleições, não ficou muito claro como seria essa ação, mas ele defendeu que 46 países, se não me engano, é esse o número, ao redor do mundo já fazem regulação das mídias sociais. Vamos lá, David, não tem muita fake news aí, as pessoas não estão se utilizando dessa liberdade de poder falar e defender ideias que muitas vezes estão erradas ou até de definir narrativas, tipo, não é um problema ter gente propagando fake news por aí em columes sem o Estado, sabe, proibir isso? É um grande desafio você combater a notícia falsa, porque, na maior parte das vezes, discursos verdadeiros são censurados juntos, então, e quando você tem um órgão que tem poderes para poder censurar, ele, por exemplo, você pega o relatório do TSE com as determinações para os próximos anos, eles publicaram agora no final do ano passado, você vê que eles querem criar uma polícia, meio que uma polícia de pensamento, tá, então, discursos de ódio, agora, me fala, o que é um discurso? discurso de ódio, você fala assim, ó, eu odeio acordar cedo, isso é um discurso de ódio? Depende, depende da pessoa, né, que está avaliando isso, que é o que o o Maltachi, né, que está aqui no livro, aqui ele fala, quem adjudica, né, então, quem é o juiz que vai dizer o que é verdade e o que não é? Acredito que o, uma proposta do TSE que eu acho que é boa, não é ruim, a ideia de de ensinar as pessoas, né, de uma, como é que fala, de educar as pessoas, uma educação midiática, as pessoas entenderem o que que é uma notícia, o que que é uma reportagem, inclusive, eu vejo isso muito, tá, eu vejo colunas de opinião, editoriais, jornais, e as pessoas, nossa, excelente reportagem, eu falo, não, cara, isso não é uma reportagem, isso é uma coluna de opinião, isso o cara está dando a opinião pessoal dele e que isso, isso tem que ser levado em conta no que está sendo escrito. Então, para mim, o grande problema da censura é que a internet, hoje, ela dá poder para que as pessoas possam falar sem intermediários. Então, hoje, um presidente publica no Twitter e um comentário, um anônimo, uma pessoa qualquer, logo embaixo, refuta a argumentação do presidente. Então, a pessoa vai ler e fala, não, realmente, esse cara falou uma besteira. E eles não querem isso. O poder, o establishment, o deep state, não quer que as pessoas tenham esse poder, isso é um fato. E aí, sempre vai vir a desculpa de que é o combate à fake news, você, eu vejo o Alexandre de Moraes, inclusive, em muitas decisões dele, falar que é um combate à subversão, fala de comportamentos subversivos. E olha só o que a gente viu durante o regime militar aqui no Brasil, uma luta contra os chamados comportamentos subversivos, isso agora voltando num período supostamente democrático. A subversão da ordem. O TSE, inclusive, ele quer, se vocês verem o documento, ele quer incentivar comportamentos do bem. As pessoas não podem reclamar. Então, assim, você reclamar, você está errado. Você tem que falar bem do TSE, você tem que elogiar o tribunal, seus ministros. Eles falam muito disso, de fazer propaganda, de ter um núcleo de propaganda dentro deles para melhorar a imagem com a população. então eles não querem melhorar as suas práticas. Não, eu vou melhorar as minhas práticas internas para que a população passe a ter mais confiança na instituição. Não, não. Vamos fazer um marketing pesado para que o bobão do cidadão balance a cabeça sim, o TSE é bom. A minha esperança é a seguinte, Alexandre de Moraes ele é tucano, sempre foi. O vice do Lula é tucano, sempre foi. eventualmente os interesses vão entrar em conflito. Até mesmo quando o Silo Laranjão voltar, o Donald Trump voltar à presidência dos Estados Unidos, talvez a lógica política internacional talvez mude. E esses interesses começaram a entrar em conflito porque não tem, realmente, eu não vejo esperança no legislativo brasileiro, você vê que os deputados só querem fazer hashtag, querem fazer turn down for what, querem fazer away, não estão lutando contra isso. Tudo isso que aconteceu foi durante a gestão do Bolsonaro, isso é importante frisar, é um presidente de direita, ah, mas ele não podia fazer nada, mas realmente ele não fez nada, fizeram tudo com ele ali na presidência, e a chance que a gente tinha talvez já tenha passado, eu estou sendo um pouquinho, como é que se diz? Pessimista. Pessimista. Alarmista não, pessimista, mas são os fatos. É claro que existe o intangível, você ter o inesperado que pode acontecer, no Brasil a gente tem isso, cada dia é uma coisa nova que acontece, mas... Cara, é o João Amoedo a esperança. Olha só, tem uma sequência de fatos que ocorreram no Brasil, porque nada ocorre de repente, é uma sequência de fatos que tu investiga, tu bota eles em sequência cronológica, mas tu é taxativo no teu artigo de que a censura voltou ao Brasil em 2022, a censura voltou ao Brasil, o que que foi esse fato de 2022 que é, então, passamos uma, passamos um marco, um milestone. Legal. 2022 foi um ano chave. É claro que dura, desde 2017 até 2022, como eu mostro lá no primeiro artigo, existe um passo a passo que foi tomado, aliás, primeiro não, o segundo artigo que a gente mostra a ascensão autoritária do TSE, então faz uma linha do tempo, mas em 2022 aconteceu um evento canônico que foi a decisão do TSE, pelo menos três decisões do TSE importantes, uma foi a censura a Brasil Paralelo com a desculpa de que era utilizando uma tese de um integrante do Complexo da Censura Internacional, que é a Claire Wardle, que criou o termo confusão, esqueci agora de cabeça, mas é um termo sobre desinformação, então desordem informacional, termo desordem informacional, ou seja, é verdadeiro, mas pode causar confusão na cabeça das pessoas, ou seja, é um estado babá que fala, olha, você é um otário, você não consegue entender as coisas, deixa que eu interpreto para você, deixa que eu cuido de você, você não pode ter acesso a esse conteúdo, que é aquele documentário sobre a facada no Jorge Bolsonaro, era uma censura prévia, eles não viram o documentário e mesmo assim decidiram censurá-lo com a desculpa de que seria algo extraordinário, e a gente viu que de extraordinário não tinha, manteve-se em outras decisões coisas do tipo, outra decisão é aquela da Polícia Secreta, do Alexandre de Moraes, e a outra é a decisão do TSE de aumentar os poderes da corte para poder determinar a censura diretamente com os provedores e eles determinaram em poucas horas, se não me engano, em até duas horas eles tinham que tirar o conteúdo do ar. Então, assim, é uma censura sem precedentes, a gente não viu isso na ditadura militar no Brasil, a gente não viu. É claro que... E agora, só ia complementar que agora o mais surpreendente é a Polícia Federal indo atrás do Google e do Telegram por terem alertado sobre os riscos do PL da censura, ou seja, a empresa não pode se posicionar, mas a Globo News defendeu o negócio o dia inteiro na TV, não tem problema nenhum. Então, assim, tem que ser muito palhaço para olhar tudo isso e pensar, não, mas é, ele está atacando os dois lados e tal. Até, esse é um ponto, tem gente que defende isso, que o TSE, na verdade, ele também coibiu fake news do outro lado durante a eleição, ele também coibiu ações do PT, coisa assim. E acho que até teve uma coisa que outra, né, David? Eu não sei se tem alguma coisa que pode complementar sobre isso. Quase nada, tá? Quase nada. Petistas, isso eu acompanhei assim de perto o período eleitoral, você tem um Janones, por exemplo. Janones não foi bloqueado nas redes sociais. Ele teve que apagar algumas publicações? Teve. Porque ele exagerou. O cara, ele confessa, ele é um produtor de mentiras, confesso. Ninguém, isso não é história da humanidade, você não tem, nunca teve um mentiroso que falasse, ó, eu sou mentiroso. Ele não, ele confessa, eu sou mentiroso. E ele não foi censurado. Ele não foi, você vê o que aconteceu com vários caras que nem mentira contaram, falaram a verdade e foram censurados. Então, o que eu vi nas eleições é que os bolsonaristas, batendo nessa tecla de novo, perderam um pouco o foco, focaram demais na questão da fraude nas urnas e deixaram todo esse mecanismo que estava acontecendo rolar solto. Quando eu falo de Polícia Secreta do Alexandre de Moraes, muitas pessoas, nossa, não estavam sabendo, mas foi noticiado. Lógico que não tem muito destaque, mas é claro que agora que está sendo aplicado um grupo permanente dessa Polícia Secreta, isso está tendo mais atenção agora, mas na época passou latido. sobre, eu estava falando sobre essas empresas, né? Google, principalmente, tem esse medo, não esse medo, mas o Google e o Facebook, a Meta, patrocinaram a censura no Brasil e no mundo. Agora, ah, eles são bonzinhos porque então eles estão contra o PL das pequenas. Não, o que eles têm é que eles vão ter que pagar, né? Então, existe a previsão, eles têm um grande medo, eu vou ter que tomar cuidado para não falar demais sobre isso, não adiantar demais esse assunto, mas eles têm medo de que, passando essa lei, eles sejam obrigados a pagar por cada artigo compartilhado em rede social, o que eu acho ridículo. Todo jornal precisa da rede social e não o contrário, a rede social não precisa do jornal, só você comentando e falando nas redes sociais eles ganham dinheiro, para que eles vão precisar da mídia? mas ok. Só que, por exemplo, organizações ligadas ao Jorge Soros, que eu cito na reportagem, fazem o lobby pesado em prol do PL das fake news. Você pega, por exemplo, a ONG Nossas, financiada pelo Soros, fazendo campanha, você tem Sleeping Giants recebendo milhões, tanto de Soros quanto de outras organizações, como a Serra Pilheira, fazendo lobby em prol do PL das fake news. Então, assim, você fazer lobby em prol do PL é ok, é democrático. Você fazer um lobby, você fazer uma alerta contra o PL, não, isso aí é, você está ferindo a democracia. Ridículo isso, ridículo. É claro que, como eu disse antes, Google e Meta, o Telegram talvez nem tanto, mas Google e Meta não são mocinhos da história, eles estão apenas buscando os próprios interesses. Mas, assim, essa ação do Xandão, do TSE, não vou falar do Xandão, mas do TSE em si, é, assim, absurda. É absurda, fere, a gente faz uma lista, né, eu queria fazer uma lista gigantesca, de todas as vezes que eles feriram a Constituição, é algo assim, e interessante você ter uma defesa da democracia, estou defendendo a democracia, ferindo a Constituição e a própria democracia. nessas instituições, você cita várias, né, Open Society, Ford, Oak Foundation, um monte aqui, Malala, Fundação Bill e Melinda Gates, Apple, tem um monte de coisa, o que, assim, para a pessoa que está caindo no assunto agora, por que que essas empresas, essas fundações, o que que elas ganham com isso? Por que que elas fazem isso? Essa é uma ótima pergunta, viu, Júlio? E, sinceramente, o que eu posso te dar são especulações, tá? Por que que esses caras estão atuando em prol da censura, principalmente em países de terceiro mundo, tá? Por que que o Jorge Soros investe tanto dinheiro em organizações aqui no Brasil, principalmente organizações de esquerda, progressistas, né, militantes? Olha, uma das especulações que são feitas é a questão da intrusão mesmo na atividade de você influenciar, de você moldar esses países de acordo com o que os caras querem, né? Você tem, assim, pessoas com muito dinheiro, muito dinheiro, o cara, a vida toda, ele não tem como gastar esse dinheiro, ele não tem jeito, se ele quiser torrar essa grana, ele não vai conseguir. E existe também um pouquinho de uma síndrome de Deus, né? O cara quer ser um Deus ali e quer mostrar que ele pode. Isso é uma das teses. A outra são grandes organizações financeiras que forçam essas outras organizações, organizações financeiras como a BlackRock, por exemplo, que forçam essas organizações a fazer essa interferência. Eu, pessoalmente, eu acho que essa resposta eu vou dar para vocês talvez no final da minha carreira. Acho que talvez eu consiga fazer uma síntese de tudo que eu vi a partir disso. Então, não vou ser leviando e dizer que eu tenho a resposta hoje por que que essas ONGs aí tentam gastam tanto dinheiro para poder se intrometer aqui na vida nacional, né? Eu acho que é uma questão ideológica mesmo. Eles realmente têm posições ideológicas distintas e querem que um país seja mais perto do que eles acreditam. Tem dinheiro para isso. Tu coloca também que tem algumas organizações brasileiras envolvidas. Tu até cita que o Lehman e a Lehman Foundation financia. O que exatamente eles financiam aqui no Brasil que vai nesse sentido? Porque eles financiam muita coisa no Brasil de direita e esquerda inclusive. Bom, vamos lá. O Lehman ele tem inclusive uma briga com o pessoal de esquerda aí ligado à educação. Inclusive fizeram esqueci o nome do congresso agora esqueci o nome do congresso ligado à educação agora para fazer as diretrizes da educação no Brasil e eles cantaram o pessoal lá entoou cânticos de fora Lehman o Lehman tem organizações ligadas ao lobby da educação no Brasil e organizações que estão ganhando dinheiro do governo Lula agora então eles querem livrar o Lehman disso. Bom, o Lehman uma das organizações criadas aí do complexo da assessora internacional é a liga anti esqueci como que se pronuncia mas é o CTI L a liga CTI tá o líder dessa organização um dos principais líderes né é o Ohad Seidenberg só pra explicar o que é essa organização é um pessoal que são hackers são pessoas ligadas à segurança da informação que se juntaram na época da pandemia pra supostamente ajudar organizações médicas e outras organizações a protegerem os seus sites protegerem os seus sistemas de ataques hackers e eventualmente esses caras começaram a fazer caça a conteúdo desinformativo nas redes sociais e começaram a ter contratos com o governo americano organizações de inteligência e tal e começaram a promover censura esse cara o Ohad Seidenberg que é ex-Mossad trabalha ele é chefe de segurança de informação na Abinbev do Lema que o Lema é um dos grandes fãs então assim por que que esse cara que é um cabeça um um dos grandes cabeças dentro da Abinbev também trabalha promovendo censura nas redes sociais o Lema é claro ele não não é um ele quer ser o Jorge Soros do Brasil não chega perto até mesmo porque a fortuna dele não é tão grande quando a gente coloca em dólar o cara tem 40 bilhões de reais quando a gente coloca em dólar ele vai pro final da fila dos bilionários do mundo não menosprezando você o Lema claro se você estiver ouvindo aqui mas você ainda precisa comer um pouquinho de arroz com feijão pra se equiparar a esses caras um cara que eu acho interessante é o próprio Musk tá batendo de frente com o Soros e com o pessoal lá da Disney você vê agora a publicação que ele fez sobre a Disney sobre a necessidade que eles têm de diversidade lá dentro e é interessante que o caso da Disney só mudando um pouquinho de assunto parece que eles estão forçados a isso é claro que tem várias declarações de herdeiros da Disney dizendo que não gostam de dinheiro e tal é claro se eles estiverem ouvindo aqui podem doar pra mim eu aceito mas o cara odeia a fortuna da família odeia o império criado por eles parece que quer destruir o negócio mas por outro lado parece que eles estão sendo forçados a isso você vê que o negócio tá de ladeira abaixo e enfim é aquela tese que está falando de grandes organizações como a BlackRock que estariam forçando essas empresas a promoverem esse progressismo esse pessoal da Disney parece estar seguindo as diretrizes da chama D.A.I. Diversity, Equity and Inclusion é diversidade equidade e inclusão que é palavras palavras para justificar identitarismo e o identitarismo daí é a ideia enfim de identificar as pessoas que são oprimidas e a partir disso tem que criar oportunidades e dar preferência para elas frente a outras isso deu um baita num rolo agora recentemente porque se não me engano a United Airlines que é uma companhia grande aérea americana disse que ia começar a contratar pilotos a partir do uso de Day ou seja que não era mais critérios necessariamente meritocráticos cara é bom piloto ou não é bom piloto porém tem que ser subordinado a cota racial e daí os conservadores americanos liberais americanos ficaram enfim de cabelo em pé os passageiros ficaram de cabelo em pé e aí que tá a questão os passageiros deveriam ficar de cabelo em pé mas isso tá acontecendo semana tem o James Lindsay que a gente já citou aqui outra vez ele fala que esse pessoal do Day esses de editário tem uma origem muito forte marxista enfim isso tudo tu olha pra tudo isso dá vontade cadê o meu chapéuzinho chapéuzinho de alumínio aqui pra eu colocar e ficar são os globalistas safados querendo mandar no mundo mas vamos lá tem alguma outra explicação David que não são de organizações globais querendo digitar os rumos globais a partir de narrativas forjadas e selecionadas tem alguma outra coisa que tá acontecendo aqui que a gente não tá vendo bom é importante eu lembrar isso até não falei do contexto que vem lá de 2013 tá um pouco antes primavera árabe primavera árabe foi países ocidentais tentando modificar a política no Oriente Médio você vamos lá ataque é claro que é uma coisa puxa a outra mas eu vou tentar não voltar muito né não voltar no Jardim do Éder você tem então o governo dos Estados Unidos e a inteligência criando o aparato de guerra de horror e junto disso eles criaram também o aparato pra fazer lobby lá no Oriente Médio então você tem lá primavera árabe ela foi fortemente influenciada por agentes internacionais uma das coisas que aconteceu na época que é reconhecido como tendo inspiração pra primavera árabe foi a internet redes sociais banda larga o pessoal começou a se comunicar e então isso promoveu isso permitiu que ocorresse a primavera árabe só que eles perceberam que não foi exatamente como eles queriam então nos Estados Unidos teve lá ocupa Wall Street tá mas também teve Gamergate e toda essa ascensão conservadora e liberal que até então estava meio que atramecida no mundo inteiro tá a agenda progressista enquanto a agenda progressista avançava e se tornou uma coisa um pouco temerosa pra algumas algumas pessoas e algumas organizações eles perceberam que eles não poderiam controlar a internet então a ideia era controlar a internet pra poder influenciar discursos eles falaram não, olha cara eu consigo falar com milhões de pessoas ao mesmo tempo caramba, agora eu vou conseguir influenciar bem as pessoas ao contrário as pessoas começaram a se informar por veículos alternativos redes sociais influenciadores então a partir daí eles começaram a perceber que precisavam voltar a ter o controle da ferramenta então como você bem disse existem várias iniciativas no mundo inteiro pra regular a rede social e o fundo disso tudo é o mesmo tá evitar eleições de Donald Trump nos países e você vê que tá tendo uma ascensão então você tem o Milley agora aqui na Argentina você tem na Itália agora França Holanda os caras estão crescendo as pessoas você vê agora os protestos dos caminhoneiros e tal os caras estão crescendo então até em país por exemplo na Alemanha como você imaginaria que teria uma direita novamente em ascensão na Alemanha e é claro a imprensa sempre pinta o cara extrema direita ultra direita e isso no final das contas até é favorável pra esses caras por exemplo você vê agora do Bukele que tá tendo bastante discussão você deve estar acompanhando isso aí o fato dele ter aumentado as restrições e tal e por outro lado ter melhorado a segurança pública no país então você tem um candidato que é o Bolsonaro aqui no Brasil por exemplo isso em 2018 que falava tem que matar mesmo o bandido tem que meter bala e tal e o povo começa a ouvir isso aí e ele fala e aí você vê a mídia falando esse cara é extremista e aí a velhinha lá da igreja falando poxa talvez eu seja extremista também será? porque eu concordo que esse cara tá falando eu concordo contigo David acho que é bem por aí e isso aí tanto não é à toa que no discurso do TSE da semana do Moraes semana passada ele fala que uma das coisas não é só redes sociais tem que ser regulada é serviço de mensageria privada ou seja whatsapp é isso que eles querem o controle é o zap a tia do zap tá armada ele quer ter o controle da disseminação de informação inclusive privada o que é curioso é que você não imagina um controle de cartas vou te mandar uma carta o cara vai abrir a carta antes ele vai ler pra ver se aquele assunto é possível ah não esse assunto aqui é permitido pode passar não não olha isso aqui que ele tá falando é subversivo rasga a carta e vai na sua casa trocar uma ideia é que eles atacam o que é tecnologicamente viável de atacar eles atacariam cartas se fosse tecnologicamente viável atacar eles só não atacam porque eles não conseguem não há braço não tem importância mais né não 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 mas digamos no tempo das cartas no tempo que se usava cartas eles não atacavam as cartas que tu não consegue tu precisava de um exército de pessoas só pra ler carta com a tecnologia é bem mais fácil é porque ninguém deu a ideia na época Alexandre de Moraes não era ministro na época exato era um bebezinho careca olha só nós temos os nossos patrões aqui que pagam um pouquinho a mais fazer perguntas para os nossos convidados nós temos a pergunta do Antônio Luiz Calmon filho podemos considerar que a atuação do STF mais até do que do que o executivo petista configura censura efetivamente também em relação ao congresso vamos lá vamos ver se eu entendi a pergunta que o STF mais do que o executivo ele também censura o congresso é isso? isso sim muitos estão com medo parte dessa iniciativa de censura é botar medo nas pessoas então por que a gente não está vendo manifestações como as de 2013 no Brasil inclusive quando eu falei da primavera árabe não citei isso mas ela se espalhou no mundo inteiro e veio para o Brasil 2013 aquele monte de gente na rua e que não era necessariamente de direita ou de esquerda isso botou um medo danado 2013 não vai acontecer de novo por conta do medo muitas pessoas que queriam protestar agora na Paulista advogados falavam gente se você vai você vai por sua conta e risco porque você está se expondo demais ainda mais agora com os novos serviços isso a gente pode ter um outro papo sobre isso serviços aí de controle de localização então esse negócio da BIM First Mile isso aí besteira diante do controle que eles têm eles conseguem saber onde você está então sim vários parlamentares tem medo isso eu tenho ouvido de empresários de parlamentares de promotores falam David eu tenho medo do que pode acontecer e aí isso acaba censurando uma autocensura né também a iniciativa judicial mesmo de censura então o STF agora mostrou que ele é um ator político mais um ator político só que não eleito pela população então um deputado muitas vezes não quer propôr determinada lei determinada proposição legislativa porque acredita que isso vai ser derrubado possivelmente no Supremo então o cara acaba também se autocensurando e vários outros casos o caso do Daniel Silveira por exemplo a gente vê né que ele tá preso não sei se tá preso mas sei lá mas a prisão dele foi irregular apesar como eu disse que seria regular se ele tivesse sido punido de maneira satisfatória ao que ele fez de acordo com a lei entre outras pessoas também mas sim há censura sim também no congresso tá tem uma pergunta do Friam Kapstan aqui David com Drex Gabriel e um judiciário kafkaniano onde é seguro ser um dissidente do Brasil em 1984 o que é esse Gabriel fora do Brasil eu não entendi o Gabriel esse mas vai lá é o boi na piada do Gabriel mas vai lá o 84 eu concordo e aí faz de novo a pergunta que talvez eu entenda vai lá David com Drex Gabriel e um judiciário kafkaniano onde é seguro ser um dissidente no Brasil em 1984 acho que o corretor botou o corretor do celular dele e escreveu Gabriel deveria ser outra palavra bom fora do Brasil né meu amigo a melhor saída para o Brasil é o aeroporto recomendo o de Guarulhos tá é um bom aeroporto sinceramente cara assim importante destacar duas coisas muitas eu já vi comentários de gente falando assim ah não tem censura vou fazer a vozinha não tem censura no Brasil não tá vendo você tá comentando na rede social eu tô comentando em rede social eu falo meu amigo o seu animal você não é relevante se você fosse relevante e tivesse incomodando o cara tinha feito algo contra você você vê o que aconteceu lá com o Luciano Hang da Havan entre outros caras até o Sintra né que fez um comentário na época da eleição um comentário bem assim morno com relação a urna eletrônica o cara foi censurado se você é alguém é o Marco Sintra né se você for alguém relevante no debate público você vai ser censurado Monarque o que o Monarque falou pelo amor de Deus ele disse olha eu tenho simpatia pelas pessoas que estão protestando lá o que mais que ele falou nada acho que ele nem falou simpatia acho que ele nem falou simpatia ele chegou assim simpatia mas assim não que que ele apanhava mas ele entendia os motivos das pessoas estarem lá e tal por mais que eu não concorde eu tenho simpatia ou coisa do tipo o que que estão fazendo com o Monarque é assim é algo absurdo porque ele não fez nada se fosse por exemplo o que o a Sarah Winter fez por exemplo tal o Oswald Ostaque a gente até entende mas no caso do Monarque ele não fez nada 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 ele nem bolsonarista é o cara é liberal e olha só então sim lá fora você tem que sair do país mas claro só se você for alguém relevante é que vai chegar até você se você não for ninguém você vai continuar seguindo a sua vida é claro que você vai ser influenciado de maneira como é que se diz por influência então você vai ter por exemplo o candidato que você quer votar vai estar censurado o programa que você assistia o jornalista que você acompanhada foi censurado tal mas na sua vida diária o que mais pode acontecer é a corrupção que está acontecendo no país ser abafada né então quando eu falei da Lava Toga foi basicamente isso era uma iniciativa do Supremo para tentar barrar isso aí e que e e e banir permanentemente qualquer iniciativa de investigação de regulação do trabalho dos Supremos Tribunais muita gente fala também ah não em 64 né na época do AI-5 ah não minha avó contava que nessa época era uma maravilha tal não tinha censura não mas é porque ela também não era relevante é claro a gente tem que ter também o entendimento de que existem as suas peculiaridades tá mas se você fosse uma pessoa política na época do regime militar e você desagradasse o regime você tinha grande chance de receber uma visitinha no DOPS e não estar aqui para contar a história hoje em dia é claro que ainda não tem isso tá mas é não estou dizendo que não é possível ainda mais agora com a iniciativa do Lewandowski né o que vai ser o nosso novo ministro da justiça de aplicar os esquemas de inteligência do TSE nas polícias militares e fazer uma integração isso é muito perigoso muito perigoso tá mas assim melhor saída mesmo para você ouvinte é comprar bitcoin e fugir para o mais longe possível nesse país que não tem jeito infelizmente putz cara que final desesperançoso eu não sou um exemplo porque eu já estou há dois anos fora do Brasil também aí ó estou há dois anos aqui nos Estados Unidos e aquele assunto que tu falou lá no início do episódio sobre o americano o teu o teu público-alvo desse teu artigo né é de fato assim o Brasil é irrelevante é bem irrelevante para a pessoa para o americano médio e assim não é falando mal do Brasil não tem nada a ver não é por não é por menosprezar o Brasil é a mesma coisa você ouvinte que está ouvindo agora me fala como é que está o contexto no Peru entendeu não sabe mora do lado e não sabe o contexto do Peru não sabe o que está acontecendo na Bolívia não sabe o que está acontecendo na Colômbia não sabe porque cada um cuida do seu a gente sabe um pouco de Argentina agora porque está na mídia porque senão também não saberia sabe então é irrelevante parece que é muito grande o que acontece no Brasil mas ninguém está nem aí ontem eu estava andando no carro ouvindo uma rádio que estava dando uma trivia de manhã assim perguntas e respostas a pessoa o ouvinte que errou uma pergunta era qual era a capital do Brasil ele não sabia qual era a capital do Brasil não tem as pessoas não sabem não sabem via de regra as pessoas não sabem qual é a capital da Irlanda a grande maioria dos ouvintes aqui não vão saber o que é a capital da Irlanda porque não tem um país que não é então é normal os outros países não são muito relevantes para as pessoas esses tempos eu publiquei uma thread no Twitter sobre a Guiana diante daquelas iniciativas de invasão do Maduro e contei algumas curiosidades da Guiana que o pessoal ficou assim impressionado por exemplo a maior etnia do país são os indianos são os hindus e não índios ou inclusive quando eu vi a primeira vez eu falei como assim acho que mais de 70% da população é descendente de indiano como assim como que o cara veio pra cá mas é e é aqui do lado e ninguém é assim é uma coisa que a gente não dá bola e pro Brasil também ninguém dá muita bola pelos que eu convivo aqui tem pergunta de mais um patrão aqui Felipe Morelli Davi David perdão existe alguma medida possível de ser tomada para evitar a censura aqui ele está ele está indo para o ritmo da esperança nos dá uma esperança aí David possuo um projeto chamado saber virtuoso e sofro bastante com essa questão temos alguns parâmetros de segurança que seguimos para evitar problemas legais mas sempre sofremos com shadow ban legal bom a melhor a melhor maneira de você não ser censurado é você não falar nada você ficar totalmente calado você não vai ser censurado tenho certeza mas assim o que eu tenho aplicado no meu trabalho até hoje tá é ser o mais incorreto possível não passar do ponto não falar então assim nada de violência tá então tem pessoas às vezes intervenção militar nada disso rechaçar totalmente isso aí porque isso aí pode ser qualquer justificativa eu compreendo quem acha que uma intervenção militar pode ser uma solução eu não concordo com isso mas eu compreendo por que eu não concordo porque é muito fácil botar os militares no poder mas é muito difícil tirar o poder ele é gostoso ele é doce então você sente o gosto do poder é difícil você querer largar o osso tá ainda mais vindo dos militares que são uma classe extremamente corporativista agora para evitar censura então ser o mais correto possível evitar totalmente alguns comentários com relação à violência e sempre trabalhar com estratégia então você vê por exemplo a estratégia extremamente burra desculpa a expressão de alguns setores do bolsonarismo durante as eleições você via que o TSE estava preparando a cama para poder censurar qualquer comentário sobre urna eletrônica e os caras falam só sobre o que urna eletrônica você vê então assim tem que ter estratégia minha gente estratégia urna eletrônica por que eu não falei nada eu não falei nada sobre isso nas eleições fui acusado de ser covarde de ser um monte de coisa e eu falei gente eu posso falar sobre isso mas eu tenho que falar com calma não vou entrar de sopetão no tema porque eu vou falar besteira outra coisa a gente já está com o processo em andamento a eleição está rolando você vai querer falar sobre urna eletrônica agora um dos problemas da direita no Brasil no Brasil não no mundo todo a direita é assim tanto o liberal quanto o conservador mas principalmente o conservador é muito reativo então tem uma iniciativa da esquerda e o cara vai lá e reage aquilo só que a esquerda trabalhou aquilo por décadas por décadas trabalhando aquilo nos bastidores organizando fazendo congresso blá 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 aí quando o negócio está para ser implementado aí a direita ai meu Deus eu vou fazer alguma coisa com relação a isso e ai já foi cara então assim não entrar de supetão nos assuntos ter estratégia eu acho que esse é um ponto claro que não vai impedir que você seja censurado mas pode ajudar a minimizar as chances de que isso seja bem sucedido para o outro lado deixa eu ótimos pontos David e deixa eu só complementar então para não toque de esperança sim você que está ouvindo está desesperançoso com o Brasil quem disse que tu tem direito a um país decente onde é que vem isso na tua cabeça que tu tem direito a um país que não tem corrupto que não tem querendo gente fuder a tua vida te censurar quem disse que tu tem direito não existe direito a isso tem o direito de ser deixado em paz a gente não é respeitado isso continuamente então assim se a gente não quer entregar um Brasil que nem a gente recebeu para os nossos filhos agora é a hora de começar a se mexer entendeu porque vai levar décadas esse trabalho esse é o ponto principal se não parem de terceirizar a responsabilidade sim o Xandão e companhia são os bandos de pessoas asquerosas para não dizer outros termos mas tipo tá essa é a situação essa é a realidade tá tu pode te mudar e tal mas tá eu juro se mudou continua trabalhando para ajudar o Brasil porque tem milhões de pessoas que não tem nem acesso ao entendimento disso que está acontecendo e que vão ser só mais pessoas aí da máquina de moer carne que é esse sistema jurídico e político brasileiro temos que mudar para melhorar esse país assim seja de onde estiver vá fazer alguma coisa tá não buenas David posso cumprimentar claro exatamente é nós temos um país pobre e ignorante mas rico em cultura rico em também em recursos naturais o Brasil o Brasil é um país riquíssimo só que temos um país extremamente corrupto uma estrutura burocrática totalmente atrasada o que me dá esperança se eu puder dar esperança para vocês também é que nada é para sempre e tudo é ciclo tá então a ideia é que a gente possa nos preparar para que no futuro primeiramente a gente tenha uma estrutura pessoal a gente investir na nossa na nossa nossa família nas nossas relações pessoais e também a gente atuar em prol do país então por exemplo eleições de conselhos tutelar votações né de plano diretor quantas pessoas aí vão nas discussões do plano diretor nas sociedades começar a se envolver e isso começou né é um caminho sem volta esse envolvimento da população ainda mais com as redes sociais não dá para você censurar 100% a população isso é impossível então se não dá para falar para a internet a gente fala por carta se não dá para falar por carta a gente arranja outro jeito a gente vai ainda mais internet né ah censurou o telegram a gente vai para o signal censurou o signal a gente vai para um outro aplicativo a gente cria um aplicativo novo e coloca no paraíso fiscal aí some e acabou por exemplo a blaze a blaze está lá cadê quem é o dono da blaze quem é o dono do aplicativo que vai ser criado aí para ser trocar a mensagem criptografada sem acesso do tse mas a ideia principal é que a gente está totalmente ferrado mas a gente pode tentar trabalhar para melhorar isso eu tenho uma filha então eu quero um país melhor para ela mesmo que eu saia do Brasil eventualmente em algum momento isso não descartei mas eu quero que o meu país esteja bem né minha casa minha terra natal então continuarei nesse trabalho mesmo pessimista né como todo mundo percebeu continuarei trabalhando aí para poder contar o que eles estão fazendo agora eu vou trazer reportagens sobre o complexo da censura mas para o Brasil então para o brasileiro entenda trazendo algumas explicações que eu trouxe para vocês aí e mais detalhes sobre o que é o complexo industrial da censura e também como ele atua dentro do Brasil vocês dois falaram eu também quero falar né eu saí do Brasil como o Fux falou estou tentando fazer algo pelo Brasil a minha família mora aí ainda não sei se vou ficar aqui para sempre talvez um dia eu possa ter que voltar para o Brasil meu filho é brasileiro eu quero que ele tenha orgulho desse lugar que ele nasceu que é legal o Brasil é legal tem um monte de problema todo lugar do mundo tem um monte de problema a gente sabe a gente sabe que o do Brasil é numa quantidade um pouquinho acima mas tem mas tem muita coisa bacana no Brasil que esse lugar fique melhor que seja durante a nossa vida e que a gente pelo menos passe a nossa vida fazendo algo de querendo para melhorar que nem o Fux falou né cara daqui a 40 anos o teu neto vai te perguntar tá mas daí tu viu tudo isso e tu ficou quieto entendeu tu não vai ser orgulho para o teu neto para pelo menos tu ter feito algo pode não ter resultado nenhum mas pelo menos tu fez algo para tu contar para alguém que tu fez entendeu tu passou por isso é tipo o que aconteceu em 64 no Brasil e tudo mais tu pergunta para algum parente teu que estava numa capital na época pô cara tu não fez nada tu não te entendia o que estava acontecendo pô aquilo era errado sabe sei lá se mexer assim se mexer acho que é uma coisa de orgulho para não para botar o nome na história mas tu como um ser humano assim fazer algo de bom para o mundo né e David teu trabalho é sensacional eu te agradeço como brasileiro eu te agradeço pelo que tu está fazendo pelo nosso país e quem está te ouvindo aqui como é que pode te ajudar quem pode assim tem tu publica para algum lugar que dá para fazer assinatura tu como é que é legal boa boa pergunta viu bom adorei a pergunta tem o meu site a investigação nosso site a gente tem uma proposta de reportagem de investigativas também a gente tem um curso né um curso de jornalismo investigativo formamos duas turmas agora estamos indo para a terceira então uma pessoa que queira se tornar jornalista investigativo também mesmo sem formação na área do zero ao avançado a ideia é o cara terminar o curso já está no mesmo nível que eu o melhor de preferência melhor já também encaminhando para publicação para trabalhar em alguns veículos jornalísticos inclusive uma das nossas alunas agora começou a trabalhar um grande jornal uma grande revista no Brasil mas o site a investigação tem lá um método de apoio tem três faixas aí de valores de apoio e quem puder ajudar é ótimo até mesmo para poder a gente está trabalhando operando no negativo ainda então estamos caminhando aí como como empresa muita coisa tem que ser melhor estruturada dentro do negócio mas a parte de reportagens está sendo bem satisfatória para quem apoia e que acompanha bem o trabalho da investigação e a minha proposta para o site nesse ano é a gente se tornar o principal site de jornalismo investigativo do Brasil a gente tem alguns concorrentes diretos The Intercept por exemplo agência pública cruzoé mas a direita não tem muito tem bem pouco na realidade então estamos trabalhando para isso e já temos aí produzindo reportagens que ainda vão ser publicadas de peso denunciando coisas que ninguém mais tem coragem eu acho que esse é o ponto principal eu sempre na minha carreira eu sempre tive essa vantagem em cima dos meus concorrentes porque o pessoal tem muito medo às vezes de abordar certos assuntos e eu vou para cima então você que queira apoiar a investigação então a investigação a tudo junto a investiga cão sem cedilha sem cedilha e sem tio ponto com e aí você vai lá em apoio você tem algumas faixas para você apoiar então é isso acho que nada mais perfeito vai estar nas notas do episódio o site do David David parabéns mesmo pelo trabalho reforço as palavras do Júlio é um serviço ao país e era isso muito obrigado e até a próxima obrigado pelo convite espero poder visitá-los mais vezes parabéns pelo programa também e é isso aí tchau tchau até uma próxima um abraço tchau então pessoal se você ficou até o final muito obrigado pela audiência e se você gostou do episódio considere divulgar ele e ajude mais pessoas a entenderem o que está acontecendo nesse país exatamente e se você quer que o nosso projeto cresça então contribua para a liberdade no Brasil em tapadamanvisível.com.br barra comunidade de brinde você ganha a oportunidade de conviver com mais de uma centena de pessoas espalhadas por esse mundão que prezam pela liberdade e se encontram na nossa comunidade que ocorre lá no Discord e eu e o Fuxamos lá também então nos falamos por lá entre em tapadamanvisível.com.br barra comunidade até mais até mais e o Fuxamos lá e o Fuxamos lá e o Fuxamos lá